Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é Tatiane, transparente preto e branco pra vocês. Hoje eu vim aqui na praia visitar a minha prima, que tem uns diazinhos que eu não vejo ela. Claro, eu já vi depois que eu cheguei de Salvador, mas agora tinha uns diazinhos, né? A bichinha já tava de saída, mas eu peguei ela pelo caminho, trouxe de volta, e ela tá aqui chorando pra eu não deixar ninguém ver ela. Mas só que minha filha... Nossa, todo mundo sabe, né? Automaticamente, as pessoas que eu vejo, que convivem comigo, acabam aparecendo na minha rede social. Mas eu vou mostrar a muqueca deliciosa que ela tá vendendo pra mim. Olha só que tacho maravilhoso a muqueca. Vai sair aí a muqueca de camarão. Que linda, gente. Já tá ficando linda, né? Adoro. Menina, ela não tinha coentra em casa. Aí ela veio aqui na horta dela, né? Com a boca cheia. Eu vou aqui na minha horta, ver se tem coentro. Minha filha, você estava com a boca cheia dizendo da sua horta. Aí você tá pensando o quê? Viu? Olha a horta dela, ó. Tem tomatinho. Tem limão. Tem coentro largo. Tem uma folhinha. Quer achar? Tem uma folhinha. Gente, tá muito fofinha essa horta. Aqui é pra fazer a... adubar, né? É, aí é orgânico. Isso, adubo orgânico. É o que eu tô fazendo lá na minha também. Hã? Tem beribiri aí também, é? Não, e o pé. Minha filha, tem pé de beribiri. Querida, menina, me joga na minha cara. Olha só o pé de beribiri aqui, ó. Você tava botando agora. É. Você tava carregado, aí caiu tudo. Olha o beribirizinho. Sim. Gente, tem um miudinho aqui, ó. Bixinha azedo, viu? Ó. Bixinha azedo. Foca o negócio. Tá vendo, gente? É azedo isso aqui. Muito azedo. Não quer mais não. Azedo demais. Aí é coentro largo. A gente chama aqui coentro largo. Não sei como é que chama na sua cidade. Ó a hortinha dela. Bonitinha. Meu Deus, gente. Ó a moqueca que tá sendo preparada. Para mim. Não é pra ninguém. Aqui no restaurante não tem ninguém, não. É para mim. Pena que eu não posso mostrar a cozinheira. Oxinho. Que dó, viu? Que delícia. Camarão, banana da terra. Gente. Eu não posso mostrar. Só posso mostrar as pernas. Aí embaixo. Gente, é uma pena de verdade que eu não posso mostrar a cozinheira. Jamais. Eu fico muito feliz e lisonjeada. A moqueca tá incrível. O meu celular caiu. Olha ele. O meu celular tava no liquidificador encostado. Ela puxou o liquidificador. Meu celular, páf, caiu. Essa, minha filha. Então, menina. Aí eu tô. Tá baiano. Tá baiano. Eu falei. Eu fiz a escolha certa e vim pra cá. Eu digo, ó. Tá vendo? Vim pra casa de minha prima. Porque aqui, minha filha, eu como bem. Eu como gostoso. A comida é gostosa. Feita com carinho, com amor. Parou. Pra vir pra cá. Pra fazer comida. Ia sair, minha filha. Você não tá entendendo. Ela ia sair. Mas ela parou. Voltou. Entrou no carro. E veio comigo simbora. Pra fazer a comida pra mim. Tá aqui fazendo. Mas não pode aparecer. Porque disse que não. Nervosa. Porque ela tá querendo filmar. Por que você não gosta de aparecer? Por que não? Fala aí. Falar pode, né? Não. Falar. Não fala. Também não pode não falar? Eu não quero. Não. Fala aí. Fala aí. Sem parecer, sem nada. Ah, tá. Ah. Mas você não gosta de aparecer. Fica com vergonha, hein? Ah. Mas não fala mais nada, não. Só aí balançando a cabeça, minha. Eu mandou falar o que tem. Me lascou. Minha filha. Isso aqui é regateira. Dá cada gatiada igual a mim. Mas agora, quando liga a câmera, trava tudo. Minha filha, ninguém ouve a voz dela. Ninguém ouve nada. É assim, ó. Vou filmar ela de costa. Olha só os bracinhos. Olha só que praia maravilhosa. Já gritei os meninos. E eles estão vindo. Cadê seu pai? Vamos comer ou vamos almoçar. Que delícia. Eita, como vem aquela moqueca lá. Só não posso filmar a mulher. Só tenho que fumar a moqueca que vem ali. De camarão. Cuidado, minha filha. Cuidado, minha filha. Sai daí, filha. Vixe, Davi, você tá suando. Brincão, cão. Meu Deus do céu. Que difícil será comer essa moqueca. Arroz, pirão. Cadê seu pai? E agora? Eu vou comer isso aqui tudo só. Ele que se dane. Mentira, gente. Vou esperar meu marido. Mãe, eu vou ir no copo com calma, viu? Tá. Delícia. Agora eu tenho que ficar olhando. Essa moqueca é incrível. Esperando o cal. Porque o cal sumiu na praia. Acho que foi fazer uma caminhada, não sei. Olha o cheiro da moqueca na minha cara. Um cheiro bom, gostoso. Tem um tempinho que eu já cheguei em casa. Tô aqui descansando. Mas eu vi mais cedo. Porque eu tô com muito cansaço. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Desculpa que o vídeo foi pequeno. Porque hoje foi muita chuva. Não deu pra fazer nada aqui. Viu? Então... Amanhã será um novo dia. Fale em Deus. A chuva vai estiar. Beijos. Tchau. Tchau. Obrigado.